Muito bem, vamos agora falar ao vivo com o nosso repórter Vitor Moreno, que está ao vivo lá em Vitória, na capital do Espírito Santo, a prisão da Pantera. Vitor, boa noite pra você, boa tarde ainda, né? 5h40 em São Paulo. Exatamente, Bate, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão assistindo Cidade de Alerta. A Flávia, ela foi detida na noite desta terça-feira, ela estava no hotel de luxo aqui na Praia de Camburi, que fica na capital de Vitória. E eu estou aqui com o delegado, com o Rafael, Rafael Corrêa, que é o delegado titular da primeira Delegacia Regional aqui do Estado. Rafael, ela foi detida hoje no hotel, né? Como é que vocês chegaram até a Pantera? Isso, nós recebemos uma informação da Polícia Civil do Distrito Federal, no sentido de que essa cidadã, ela estaria na cidade de Vitória, possivelmente em algum hotel da orla da Praia de Camburi, uma praia famosa aqui na capital. Então, a partir do momento em que nós tivemos essa informação, nós colocamos algumas equipes na rua pra poder tentar fazer o levantamento, de qual seria o local em que ela poderia se encontrar. E após termos a certeza de onde ela iria passar aquela noite, a noite de ontem, né? Segunda-feira. Então, nós tivemos aí a certeza, e como vocês podem ver aí nas imagens, acredito que essas imagens não vão ser? Pois. Bom, e desculpa. Vamos lá. Essas imagens podem ser vistas em seguida, que eu mesmo fiz a prisão dela, eu fiz a abordagem dela, quando ela estava chegando no saguão do hotel, na recepção do hotel. Foi aí, nesse momento eu fiz a identificação de que eu era delegado da Polícia Civil, e que tinha um mandado de prisão do Distrito Federal contra ela, em desfavor dela, ela não reagiu. Nós nos dirigimos para um local mais afastado da recepção, em virtude de haver alguns clientes ali. Foi dado ciência, ela fez contato com a família, fez contato com o advogado, em seguida foi cumprido esse mandado, e ela está aqui agora no sistema penitenciário capixaba, à disposição da justiça do Distrito Federal. Agora, delegado, teve um momento dessa abordagem, que é quando ela teve ciência de que realmente estava sendo detida, ela teve uma reação inesperada ali. Qual foi essa reação, delegado? Sim, exatamente. Nos chamou bastante a atenção essa reação dela, né? Ela estava vestindo um vestido, né? E ela estava sem as roupas de baixo. E no momento em que ela percebeu que era séria a prisão, que ela realmente seria conduzida, né, para a delegacia, para poder ser feito o cumprimento do mandado de prisão preventiva dela, ela fortemente pegou na barra do vestido, levantou até a região dos seios, e assim, ficou nua na recepção do hotel. E, nesse momento, uma policial feminina fez ali a abordagem dela. A gente teve que também ajudar para poder conter, porque ela estava se debatendo com bastante força, e chamou bastante a atenção o fato dela estar sem as roupas de baixo, e também dela ter levantado perante outras pessoas da população que não tinham nada a ver com a situação. Agora, doutor, ela já estava sendo procurada, né, pela polícia do Distrito Federal. Quando vocês fizeram uma prisão aqui, o que ela disse? O que ela estava fazendo aqui? Porque ela suspeita de fazer parte de uma quadrilha aí, né, de garotas de programa. Ela disse por que ela veio aqui para o Espírito Santo? É, na verdade, ela falou que veio para o Espírito Santo para poder fazer nova captação de clientes. Ela, sendo uma garota de programa de luxo, ela estava angariando uma nova clientela. E é uma prática comum dessas garotas de programa de luxo, elas realizarem algumas viagens por cidades do Brasil, para poder fazer diversos programas com pessoas dessas cidades, conseguir aí uma verba financeira, e em seguida, elas continuam aí a maratona delas pelo Brasil, né? Agora, ela disse que ela estava aqui desde quando, doutor? Ela chegou aqui em Vitória na sexta-feira. E ela estava sendo... Como é que foi essa procura de vocês? Desde sexta-feira, vocês já estavam procurando atrás dela? Quanto tempo vocês ficaram ali de campana? Não, na verdade, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela nos acionou ontem mesmo, por volta das 4 horas da tarde. Imediatamente, eu já coloquei equipes na rua para poder fazer levantamentos de campo. E, logo em seguida, por volta de 11h40, né, algumas horas depois, nós conseguimos cumprir com sucesso, sem nenhum tipo de violência, sem ninguém machucado, e sem nenhum tipo de estardalhar, se que pudesse chamar demais a atenção da ação policial. Agora, esse mandado de prisão que ela tem é por tráfico de drogas e associação ao tráfico, né? No momento, lá de Brasília, no momento que vocês fizeram essa prisão, o que foi encontrado com ela? Isso. O mandado de prisão preventiva dela é de tráfico de drogas e também associação para o tráfico. Ela é suspeita de fazer parte de uma grande organização criminosa que tem atuação na capital federal. E ela veio para o Espírito Santo e, aqui com ela, nós não conseguimos encontrar grande quantidade de droga. Nós conseguimos encontrar apenas uma pequena quantidade que caracteriza o uso pessoal. Inclusive, ela alegou ser usuária de drogas há bastante tempo. Então, nós encontramos ali uma cédula de um dólar, né, que seria uma cédula de estimação para ela poder fazer o consumo da cocaína. E nós também encontramos uma pequena quantidade de maconha dentro de um debulhador, de um dichavador, que é um equipamento ali utilizado bastante pelos usuários de droga. Agora, delegado, tinham muitos policiais, né, ali para conseguir pegar ela. Por que essa quantidade de policiais estavam lá no momento ali nessa recepção do hotel? Sim, dentro do levantamento inicial, é importante salientar que, primeiro, eu tive que deslocar algumas equipes para locais diferentes. Então, eu tinha policiais em alguns locais separados. Quando nós tivemos certeza da localização dela, nós levantamos que ela estava supostamente acompanhada de uma pessoa de um bairro de alta criminalidade aqui da capital, que se chama Bairro da Penha. E nós tivemos ali a percepção de que poderíamos precisar de uma ação policial mais enérgica. Porém, com o andamento das investigações que foram realizadas ali mesmo, no saguão do hotel, por meio de celulares e internet, nós conseguimos chegar à conclusão de que ela teria vindo sozinha. Inclusive, na noite anterior, ouvimos relatos informais de que ela teria recebido alguns clientes no hotel também. Ou seja, essa captação de clientes que ela tem não é só de bairros nobres aqui da capital, né? Teve outros locais também que foi constatado. Sim, sim. A gente percebe que a clientela dessas garotas de programa de luxo também englobam pessoas que não estão, digamos, caracterizadas, residentes em bairros mais nobres, né? Então, a gente percebe que essas garotas de programa de luxo, elas têm clientes em todas as classes sociais. Agora, doutor, ela foi detida, né? E como é que fica agora o trâmite? Ela vai ficar à disposição dos policiais do Distrito Federal ou ela vai ficar detida aqui ou vai ser encaminhada para lá? Isso. Ela não foi autuada em flagrante aqui no Espírito Santo. Então, não há nenhum interesse da justiça do Espírito Santo que ela continue em nosso solo. A ideia, a nossa pretensão é que ela seja recambiada para o Distrito Federal, que é lá o estado de origem do mandado de prisão preventiva dela, para que lá ela possa responder à ação penal que foi aí realizada contra ela. Agora, os policiais lá do Distrito Federal, o que eles disseram mais em relação à questão da Flávia? Porque, apesar de ela ter sido esse mandato de preventivo de drogas, né, Associação Tráfico de Drogas e Drogas, essa questão dessa rede de prostituição, realmente tem alguma comprovação que ela fazia parte ou faz parte disso? Infelizmente, eu não tenho, no momento, condições de afirmar ou negar que ela tem algum tipo de vantagem financeira em alguma rede de prostituição. O que sabemos é que ela é uma garota de programa de luxo, ela tem clientes em diversas esferas da capital federal e nós não estamos investigando a prostituição num primeiro momento. A Polícia Civil Capixaba foi acionada para poder cumprir o mandado de prisão dela preventiva aqui no estado e eu acredito que a nobre Polícia Civil do Distrito Federal terá a capacidade de trazer essa informação aí para toda a sociedade brasileira. Você acredita, delegado, que ela veio aqui para o estado sozinha? Realmente só ela estava sozinha nesse hotel ou tinha uma outra pessoa que possa ter vindo com ela para cá? Não. De acordo com todos os levantamentos que nós fizemos, inclusive entrevista posterior com ela, alguns levantamentos, alguns diálogos, pessoas que estariam juntas, alguns clientes que também usaram do serviço dela e também de algumas postagens em rede social, nós acreditamos que ela veio sozinha. Agora, nesse momento da prisão, o que ela chegou a dizer para vocês? Ou ela chegou a fazer contato com algum familiar? Chegou a pedir ajuda de alguém no momento da prisão? Na verdade, é importante salientar que a Polícia Civil, a Polícia Militar ou outro órgão de segurança pública, quando realiza a detenção de uma pessoa, tem que disponibilizar aí alguns direitos constitucionais. Dentre eles, o contato com a família, disponibilizar a possibilidade de contato com um advogado. Tudo isso foi disponibilizado de forma imediata para essa cidadã. Ou seja, ela vai continuar detida até o contato com a Polícia Civil de Brasília, Distrito Federal, para saber qual vai ser o trâmite que vai ser tomado a partir desse momento. Isso. O Poder Judiciário do Distrito Federal já está ciente da prisão dela. A comunicação nesses períodos de pandemia tem sido de forma eletrônica, então essa comunicação foi feita de forma imediata. e a Polícia Civil do Distrito Federal também está trabalhando no sentido de conseguir o recambiamento dessa cidadã para a capital federal. Pois é, Bate, você viu aí a prisão da Pantera, então foi na noite desta terça-feira, na madrugada, ela estava entrando nesse hotel, o delegado falou que eles ficaram lá cerca de oito horas, mais ou menos, de campana, esperando ela chegar nesse hotel. E assim que ela entrou no saguão mesmo do hotel, o delegado já fez essa abordagem, já segurou ela, né, dizendo que ela estava detida naquele momento, e como ele falou, fez todo aí o contato com os familiares, e está detida aqui no sistema prisional, aqui do estado do Espírito Santo. Eu estou à disposição, se você quiser fazer alguma pergunta para o delegado, ele está aqui com a gente. Vitor, eu vou pedir para você, primeiro, obrigado, o Vitor é competentíssimo jornalista da nossa TV Vitória, afiliada da Record, lá no Espírito Santo. O Percival aqui, o Vitor, ele está empolvoroso, querendo saber o seguinte, por que na hora em que dão a voz de prisão para ela, quando ela percebe que realmente era uma prisão de verdade, que ela ia ter a liberdade dela privada, ela ficou nua, ela levanta a roupa para ficar nua. Eu vou, já com você, porque o delegado é brilhante, né, o delegado fala a língua do povo, eu vou trazer também a primeira imagem da Pantera após a prisão. Ô, Vitor, fica à vontade, primeiro, parabeniza o trabalho do delegado Rafael aí, de todos os tiras aí da delegacia, e pergunta para ele por que ela ficou nua, ela quis mostrar que não tinha arma, ou ela acha que a sedução era a arma dela para evitar a prisão, né, porque eu não duvido de nada dessa gente. Pois é, Bati, essa foi a pergunta que todo mundo se fez quando ficou sabendo desse caso. Doutor, primeiro, a gente já está te parabenizando pelo ultra excelente trabalho aqui no Estado do Espírito Santo, e por que que nesse momento que ela recebeu a voz de prisão, ela resolveu tirar a roupa, levantar a roupa? Foi para mostrar que ela não tinha nenhuma arma? Foi para seduzir os policiais? Ou porque realmente ela estava com calor ali, quis se refrescar? Qual foi o motivo, doutor? Olha, eu acredito que não é nenhum desses três motivos que você citou, tá? Realmente, eu acredito que tenha batido um desespero nela, ela realmente não estava esperando, no momento em que caiu a ficha dela, no momento em que ela percebeu que o negócio era sério, que o mandado de prisão era de verdade, que ela seria levada para a cadeia, deve ter batido um desespero tão grande nela que ela não soube sequer nem o que fazer, né? Então, a gente acredita que foi um misto de preocupação com desespero. Vale lembrar que tinham outras pessoas, funcionários, clientes no hotel, naquela recepção, né? Muito pelo provável, ela queria chamar um pouco de atenção, até mesmo desviar, ou será que naquele momento ela achou que fosse sair ilesa da prisão? É, realmente havia cerca de quatro ou cinco empregados do hotel no local, e nós tínhamos cerca de cinco a seis hóspedes que estavam ali no saguão, né? Fazendo check-in ou check-out naquele momento. E, realmente, assim, chamou bastante atenção daquelas pessoas que estavam ali, porque foi uma reação completamente inesperada. Ninguém vai esperar que uma cidadã, ela vá levantar o vestido, ela não estava usando nenhuma das roupas de baixo, né? Ela não estava usando calcinha nem sutiã. Então, no momento em que ela levantou, ficou tudo à mostra. E, para a nossa felicidade, até para respeitar também os direitos humanos, nós tínhamos policiais femininos no local que ajudaram nessa abordagem. Obrigado, delegado, pelas suas palavras aqui, pelo seu trabalho. Bate, eu volto com você aí no estúdio em São Paulo. Obrigado.